E aí galera, tudo bom com você? Eu sou a Keila do Desabafo.com Eu vim dar um recado rapidíssimo para as melisseiras de plantão desse canal Eu não sei se vocês sabem, mas está rolando um mega sorteio lá no meu Instagram Arroba Quezabafo Eu resolvi fazer esse sorteio lá, porque fazer o sorteio aqui no YouTube Dá uma confusãozinha às vezes, pode ser que alguém denuncie o sorteio e aí dá ruim Então eu resolvi fazer o sorteio lá no Instagram As regras estão super simples e fácil Gente, vai ter o kit de mini melissa, vai ter a bolsa do coquetel, vai ter um bóton e vai ter copo Então corre participar, marca as amigas lá no post A partir desse mês agora eu vou começar a liberar um sorteio atrás do outro O resultado já é agora, nessa semana que vem, do mês de maio, no dia 24, sexta-feira Eu já vou estar entregando o resultado para vocês, então você não vai ficar esperando muito Para ter o resultado desse sorteio e ó, corre Corre para participar, garantir lá Pode comentar quantas vezes vocês quiserem E fiquem de olho, porque vai ter mais sorteio Fiquem com Deus, um beijão e tchau